Depois que ela foi embora Quando entro no meu quarto, mais aumenta a minha dor Vejo as coisinhas dela do jeito que ela deixou A boba da roupa, beijamos amarelas Caro de saudade dos carinhos dela A boba da roupa, beijamos amarelas Caro de saudade dos carinhos dela Quando a gente ama e fica preparado Qualquer coisinha toa deixa a gente amagrado Já não sei quantas noites amanheço acordado Sofrendo desse jeito vou morrer apaixonado A boba da roupa, beijamos amarelas Choro de saudade dos carinhos dela A boba da roupa, beijamos amarelas Choro de saudade dos carinhos dela Vejo as roupinhas dela penduradas no roteiro A cama está vazia, está sobrando um travesseiro É só amarelas, está sobrando um travesseiro É a maior testemunha do meu triste desespero A boba da roupa, beijamos amarelas Choro de saudade dos carinhos dela A boba da roupa, beijamos amarelas Choro de saudade dos carinhos dela A boba da roupa, beijamos amarelas Choro de saudade dos carinhos dela A boba da roupa, beijamos amarelas Choro de saudade dos carinhos dela